Depois de três dias apenas aprimorando a parte física, os jogadores do Assu tiveram o primeiro contato com a bola no gramado do estádio Edgazão na última quinta-feira. Os goleiros treinaram separados do grupo com o preparador. Os demais jogadores tiveram a movimentação concentrada em apenas metade do campo. A presença dos torcedores foi tímida nas arquibancadas, mas foi a primeira vez na semana que eles vieram ver de perto o grupo que vestirá a camisa do time na segunda divisão do Rio Grande do Norte. Quem também esteve acompanhando o treino a convite da diretoria foi o deputado estadual Kelps Lima. O Camaleão é um time que tem um carinho não só aqui em Assu, mas só em Assu. Fui convidado por uma série de amigos aqui de Assu a ajudar o Camaleão a colaborar com essa luta para subir para a primeira divisão do futebol potiguar. E vamos torcer pelo Camaleão, que depende da gente, que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição. A partir da próxima semana, as atividades serão comandadas pelo técnico Reginaldo Souza, campeão paraibano em 2009, pelo Souza, mesmo ano em que o Assu conquistou o título estadual. O treinador, que teve uma experiência no futebol potiguar, dirigindo o Corinthians de Caicó no ano passado, foi anunciado pela diretoria do Alviverde e terá a missão de conduzir os destinos do Camaleão. O anúncio da vinda de Reginaldo aconteceu no mesmo dia em que o meia-atacante Renatinho Carioca deixou o Assu para jogar no Globo de Cearamirim. Renatinho foi muito profissional, como ele foi também, muitos procuraram de Camaleão. Me ligaram. Ontem, uma da manhã. Na segunda, uma da manhã. Não, na terça, uma da manhã. E aí eu disse que só iria depois que não fechasse meu estudo. E ele foi monitorar ele, não fez exames, estava tranquilo. Quando foi hoje, meu dia e meia, ele me ligou. Tá quase tudo certo. Só bateu o martelo. Aí disse que realmente tinha fechado com o Globo. Nem esperava o que propuseram a ele. Ele fechou. E aí, tranquilo. Vida que segue, como eu disse já. Então, o Glauvinho vinha para cá, não veio, porque não deu certo também a passagem para ele. E ele foi para o Globo. Igor levou ele. Agora, Renatinho.